Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Aí eu vi, hein? Top, moleque! Caraca, top de linha, hein? Isso aqui é a buzina dele mesmo? Muito bom! Que ano é? 80, né? Parabéns! Isso aí, rapaziada! Tamo junto! Mandar um salve pra vocês aqui, já começando o rolê, a gente tem que ir ali agora resolver um problema de manutenção na bike! Salve, salve, rapaziada! Continuando o rolê aqui daquele jeito Graças a Deus conseguimos resolver o problema da bicicleta Conseguimos a suspensão da RockShock, uma CID Salve, salve, salve! Qual é a sua, cachorro? Na rua não, mano! Cê é louco, mano! Respeita a sua vida! Ah, a galera jogando um basquetebol ruim, hein? Tá jogando futebol mesmo! Um basquetebol! Não sei de onde eu tirei o basquetebol, cê é louco, velho! Vamos subir a terceira ponte aqui, mostrar um pouquinho pra vocês da terceira ponte Espero que vocês gostem da visão fantástica que é a terceira ponte à noite Esse aqui é o lugar onde deu a confusão do pedágio Os caras estavam cobrando pedágenos abusivos E aí, nego, pulou um metro de altura, né, mano? Pô, por aí! E aí, beleza? Obrigado, moça! Deixa eu só guardar aqui, senão vocês estão ligados, né? Tem que guardar, velho! Senão a parada voa e já era! E aí, tio, beleza? É nóis, rapaziada! Vamos que vamos! Então, ali é o Convento da Penha! Bem legal! Essa daqui é a cidade de Vila Velha, que estamos chegando agora Fica situada aqui no estado do Espírito Santo E vamos baixar a velocidade aqui, senão vai tomar um pedalo robinho, mano! Fica esperto! Vamos trazer a moto, senão ela vai e a gente fica! Esse daqui é o Shop Praia da Costa Como vocês podem ver, situado aqui em Vila Velha, né? Mostrar pra vocês, é um shopping bem legal Gosto muito desse shopping Aí tem a Ceia, Riachuelo, Renner E é isso aí! Espero que vocês estejam gostando desse vídeo Preparei especialmente pra vocês com muito carinho, entendeu? E aí, se você puder deixar aquele joinha maroto no vídeo Já fica agradecido Se você puder se inscrever no canal, também tamo junto Eu vou estar sempre mostrando algum conteúdo legal aqui pra vocês aqui, né? Diferenciado E aí, tio! Boa noite! Passando aqui agora em Itapuã É um bairro aqui, muito bonito Gosto muito de Itapuã Galera aqui, sempre animada Comendo, tomando açaí aí, ó Moto filmador, já passo pegando todo mundo daquele jeito Fica esperto, hein? Fica esperto que você pode aparecer no YouTube, mano Caramba, tem até som aqui, hein? Pô, aí sim, hein? Tem até um sozinho, hein, mano? Pô, te dá os parabéns aqui, meu velho Tudo bem com você? Bom trabalho aí, tá? Tamo junto, rapaziada Vocês tão vendo que música é maneira? Vocês tão vendo, né? Quem não consegue trabalhar com uma música dessa, ó? Dá até pra dançar, mano, ó Você é louco, velho Vou pegar aqui, ó Minha mochila e vou dançar, velho Poxa Vocês tão ligado, né? Vocês tão ligado Musiquinha das antigas Meu pai ouvia muito essas músicas aqui Meu pai ia trabalhar de noite Que ele consertava televisão, meu pai, né? Aí ele ouvia essas músicas Aí a gente ficava lá aqui Ele só tomando café e ouvindo Antena 1 Passava na Antena 1 Eu lembro até hoje Era massa, ó Meu velho Tamo junto Bate aqui É nóis Bom trabalho pra você, tá? É nóis, rapaziada Vamos que vamos Deixa eu pegar a próxima entrada ali Pra gente meter o pé, mano E é isso aí, rapaziada Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo É nóis Uma Mercedes-Benz Cê é louco, cachorro